A vida está difícil, né? Em épocas pandêmicas, o sofrimento é nítido entre as pessoas. Por motivos óbvios. Doenças físicas, psicológicas, mortes. Nesses tempos difíceis, o que mais me incomoda é o isolamento social. Eu sempre gostei daquela expressão, estar presente, em carne e osso. Eu gosto de conversar pessoalmente, seduzir, conquistar o coração, sentir o tão famoso calor humano. Bem que você poderia me fazer uma visita. E quem sabe nós não poderíamos nos tornar mais íntimos. Eu consigo até imaginar. Meus lábios tocando seu pescoço. Minha língua junto à sua. Eu dando mordidinhas na sua orelha. E falando coisas feias. Sendo sua menina má. Com minhas mãos passando pelo seu peito. Suas coxas e onde mais eu puder alcançar. Com a sua permissão. É claro. Ah, o cardápio já foi escolhido. Só falta você aqui. Mas não demora. A minha mãe sempre falou para não comer a sobremesa antes do principal. E se pôr o aval. E se pôr o aval. Legenda Adriana Zanotto